Na retrospectiva de hoje, você vai ver quais foram as ações e os programas que marcaram em 2022 o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O governo federal investiu em 2022 em ações voltadas para as mulheres. Um decreto lançou o programa Mães do Brasil, que promove a proteção integral à gestante. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos também criou a Estratégia Nacional de Empreendedorismo Feminino Brasil para Elas e ofereceu cursos de qualificação profissional e autonomia financeira para mulheres inscritas no Cadastro Único. Aqui a gente veio ter oportunidades em outras áreas e eu acho isso muito significante. Para a minha idade, tipo uma fênix, um renascimento, buscar novos conhecimentos e outras alternativas. Para prevenir a violência doméstica e o feminicídio, a Operação Maria da Penha atuou fortemente em 2022. A ação realizou 12 mil prisões, registrou 72 mil boletins de ocorrência e expediu 41 mil medidas protetivas de urgência. 221 mil agentes integraram a força-tarefa em todo o país. Neste ano, o governo federal também investiu cerca de 31 milhões de reais em iniciativas voltadas à proteção dos povos indígenas e comunidades tradicionais. Criou ainda um cadastro para facilitar o acesso de pessoas com deficiência a políticas públicas e lançou um plano nacional de empregabilidade para a população LGBT. Ele surge da necessidade das pessoas, principalmente a população trans, estarem incluídas socialmente no mercado de trabalho. Por quê? Porque culturalmente nós somos vistas ainda como profissionais do sexo. O governo federal também lançou o Observatório Nacional de Proteção à Criança e ao Adolescente para combater crimes de violência sexual em meio virtual e o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra esse público. Nós não tínhamos isso no nosso país. Nós tínhamos um plano construído em parceria com a sociedade civil de enfrentamento da violência sexual, como eu disse, que serve de base para a ampliação desse escopo e para que contemplemos, a partir de agora, as diversas formas de violência tipificadas na Lei nº 3.431, de 2017. Os canais de denúncia continuaram como uma das principais ferramentas para o público na luta pelos direitos humanos. No artigo 5º, nós temos ali uma premissa de que todas as pessoas são iguais perante a lei. Então, não há distinção de seres humanos, seja de raça, cor, origem, condição social, identidade. E um trabalho do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos alertou sobre a importância do registro civil. Segundo o IBGE, em 2019, o Brasil atingiu a marca de 60 mil crianças não registradas. É algo que faz parte da identidade de cada cidadão. Tem o registro dos pais e isso é muito importante até para o histórico dessa família que vai se perpetuar.